John Locke, David Hume e David Hartley foram alguns dos filósofos que se esforçaram no sentido de criar uma ciência da mente, tendo como base o paradigma das ciências naturais. Mas foi John Stuart Mill, o mais respeitado filósofo da ciência de seu tempo, que mais contribuiu para o desenvolvimento da psicologia como uma ciência. John Stuart Mill recusava a ideia comum de que pensamentos, sentimentos e ações não estariam sujeitos à análise científica. Segundo ele, qualquer sistema que seja regulado por leis está sujeito ao estudo científico, mesmo quando essas leis ainda não são compreendidas. A meteorologia é exemplo. Ninguém discorda que os fenômenos meteorológicos são regulados por leis naturais, mesmo que tais fenômenos não possam ser previstos com total certeza, apenas probabilisticamente. Ainda assim, um bom número de leis básicas que regulam o clima são conhecidas. Mill afirma que mesmo sendo extremamente difícil observar como se desenvolvem todos os fenômenos meteorológicos e meteorológicos, a meteorologia é uma ciência porque seus fenômenos são regulados por leis, mesmo que seja uma ciência inexata, pois o conhecimento dessas leis não é completo. As ciências, então, podem ser colocadas em uma escala. Num extremo da escala estão as ciências que estudam fenômenos cujas leis são conhecidas e as manifestações dessas leis são medidas de forma fácil e precisa. No outro extremo estão aquelas cujas leis são apenas parcialmente compreendidas e suas manifestações são mensuradas com grande dificuldade. Nessa última categoria, Mill insere as ciências nas quais existem leis primárias e secundárias. As leis primárias são aquelas que são conhecidas e cujos fenômenos podem ser observados, medidos e previstos de maneira precisa. Entretanto, frequentemente essas leis interagem com leis secundárias, que não são conhecidas ou são apenas parcialmente conhecidas, tornando impossível compreender e prever os fenômenos de maneira precisa. Mas note que mesmo nessas situações, as leis primárias ainda estão operando, então seus principais efeitos ainda serão observáveis. Mas a interferência das leis secundárias cria variações e modificações que tornam as previsões apenas probabilísticas em vez de exatas. Uma ciência inexata, entretanto, pode se tornar uma ciência exata. Por exemplo, a astronomia tornou-se uma ciência exata quando as leis que regulam os movimentos dos corpos astronômicos tornaram-se suficientemente conhecidas para permitir previsões não apenas das trajetórias gerais desses corpos, como também dos desvios aparentes. Assim, Mill afirma que aquilo que faz uma ciência ser inexata é a sua inabilidade de lidar com causas secundárias, mas que isso pode ser resolvido com o avanço dessa ciência. Mill via a ciência da natureza humana como uma ciência inexata. Os pensamentos, sentimentos e ações dos indivíduos não podem ser previstos com grande precisão, porque não podemos antever as circunstâncias nas quais os indivíduos serão colocados. Mas isso não significa que os pensamentos, sentimentos e ações das pessoas não tenham causas. Significa apenas que as causas primárias interagem com um grande número de causas secundárias, tornando previsões exatas extremamente difíceis. De toda forma, Mill entende que as dificuldades residem em compreender e prever os detalhes dos comportamentos e pensamentos humanos, mas não de prever suas características mais gerais. Segundo ele, o comportamento humano é regulado por poucas leis primárias, e isso permite que possamos entender e prever de maneira mais geral os pensamentos, sentimentos e ações humanas. A ciência da natureza humana, portanto, tem um conjunto de leis primárias aplicáveis a todos os humanos e que podem ser usadas para se prever tendências gerais em nossas formas de pensar, sentir e agir. Mas Mill acreditava ser apenas questão de tempo até que pudéssemos obter um conhecimento mais preciso das leis da natureza humana que nos permitisse previsões mais exatas. Mas quais são essas leis primárias da natureza humana? São as leis da mente estabelecidas pelos empiristas britânicos, particularmente por David Hume e David Hartley, e que foram sumarizadas por James Mill. Mas John Stuart Mill também fez avançar essas leis ao propor sua noção de química mental que já estudamos no vídeo anterior, lembra? Mill propôs a criação de uma ciência da formação do caráter, chamada etologia. É importante ressaltar que a etologia de Mill não tem nada a ver com a atual etologia que estuda o comportamento animal em ambientes naturais. Não. A etologia proposta por Mill estaria apoiada nas leis descobertas pela ciência da natureza humana, e a partir dessas leis mais gerais, a etologia estudaria a formação das personalidades individuais, ou seja, como as diferenças individuais se formariam sob circunstâncias específicas. Com a etologia, Mill pretendia transformar a ciência da natureza humana em uma ciência exata, capaz de prever as sutilezas dos comportamentos individuais. Contudo, o próprio Mill nunca levou adiante sua etologia. No próximo vídeo, conheceremos as ideias de Mill relacionadas à reforma social.